Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletrobomas e Motores, sou o Van Duca No vídeo hoje eu vou compartilhar o esquema desse motor, é um esquema original O fabricante é novo, esse é um motor de 3CV de 2 polos, 3.500 RPM Esse motor tem dois grupos de trabalho e dois da auxiliar, ambos de passo 6, 8, 10 e 12 conforme aqui o desenho Mas antes pessoal, eu vou estar especificando aqui os dados da placa, que também é muito importante Juntamente com os dados de rebobinamento e o esquema de ligação do motor Apesar de eu não ter feito o esquema, o que define a ligação do motor é a camada Camada única, mas eu vou colocar aqui depois como fica o desenho de ligação para as duas tensões Saindo 6 cabos, 110 e 220 volts Esquema original com 6 cabos, apesar que eu só saí apenas com 2 cabos aqui pessoal Também vai sair uma ponta da auxiliar Então eu já fechei dentro esse motor somente para uma tensão, 220 volts Então depois que passar pelo capacitor platinado, vai ter uma ponta final Que vai ser ligado ou com esse fio, para dar um sentido de giro Ou então com esse aqui, sentido horário e sentido anti-horário Com os dados da placa, temos a marca, é o fabricante do motor, nova, modelo 56 Com esse código aqui, você consegue saber o esquema, quem é autorizado Eu tenho um colega mesmo que me ajuda bastante com os dados desse motor Vou acabar passando esse código aqui para ele E ele me dá os dados corretos aqui do motor Quando eu não consigo tirar o esquema Fez CV de potência, rotação 3485, mudou dois polos Classificação de isolação F Trabalha na tensão 110, 127, 200 e 284 Essa aqui pessoal, a corrente de trabalho, nominal E aqui é o fator de serviço em cada tensão Temos também o fechamento O capacitor, 860 por 1.032, 110 volts Sentido de rotação, ambos A opção de você colocar uma tuba girada dos dois lados Como eu faço isso, se eu sair somente dois cabos Esses cabos são fase e neutro Então aqui eu vou fazer assim Nessa ponta, vai ter um capacitor Então, essa ponta vai ser essa aqui que vem do motor Tem a bobina Depois vai passar pelo platinato E a ponta final vai ser numerada os cinco ou seis Se quiser numerar Então essa ponta final da auxiliar Ela vai ser ligada com essa ponta Então vai ficar fase, neutro, ou vice-versa E essa ponta, que pode ser o cabo cinco ou seis Ligada aqui Então vai ter um sentido de giro Se eu tirar, pessoal, aquela ponta Que estava ligada aqui Colocar aqui Vai ter outro sentido de rotação Então se eu quiser ligar somente para uma tensão Eu vou explicar aqui rapidão Deixa eu compartilhar logo o esquema Quem quiser é só tirar o esquema do motor Às vezes não quer assistir o vídeo completo Então é só pegar o esquema aqui Então o trabalho de passo 6, 8, 10 e 12 Com 17 espiras, passo 6 e 8 20 espiras no passo 10 e 12 Com 4 vezes o 20 Esse motor veio original em cobre E a camada é única Quando você pega um desenho, pessoal Não vem assim, ó 4 vezes o 20 Mas vem 4 vezes É o 0,900 Geralmente quando você pega o esquema aí da fábrica Então você vai vir na tabela Aqui temos o fio 19 Que é o mais aproximado Beleza? Então vai ser 4 vezes o 19 Na verdade eu errei aqui, pessoal Não é 4 vezes o 20, não 4 vezes o 19 É muito grosso esse fio para trabalhar Aqui no auxiliar Passo 6, 8, 10 e 12 também 4 espiras no passo 6 e 8 25 no passo 10 e 12 Feito com 2 vezes o 20 Então no desenho está 2 vezes o 0,800 Então vamos ver aqui O mais aproximado Está aqui, ó Fio 20 Então é 2 vezes o 20 O rascunho aqui da ligação O desenho de ligação É o desenho original do motor Saindo as 6 pontas 4 pontos do trabalho 2 auxiliar Opção de 2 tensões Para sair apenas uma tensão Que é aqui da minha região 220 Eu peguei o número 2 O número 3 E o número 5 Fechei dentro do motor e isolei lá Aí saiu apenas o número 1 E o número 4 Junta 6 com 4 Sentido de giro horário ou anti-horário Eu não sei Mas 6 com 4 gira para um lado 6 com 1 gira para o outro Então o 6 tem que ir ao com 1 com o número 4 1 e 4 é fase e neutro Aqui juntar 1 e 3 e sair linha 2 e 4 linha também E infelizmente tem que sair o 5 e o 6 É para trocar a rodação Tem que ser trocado o 6 e o 5 Então elimina dois cabos aqui Eu estou ensinando a fazer Porém o bom mesmo é você sair todas as pontas Aí você dá a opção de duas tensões para o motor Eu já expliquei em outro vídeo Porque muitas vezes eu fecho dentro O pessoal tem a mania de estar mexendo nos cabos E acaba queimando o motor Como eu estou rebobinando Então eu não quero correr o risco De algum curioso ir lá E tentar ligar o motor E queimar Eu posso também Sair as 6 pontas E já fechar o motor aqui Entregar para o cliente já fechado Bom, então é isso Quem quiser tirar o print Esquema original Eu esqueci de mencionar aqui o pacote 90mm por diâmetro 78mm Esse é o pacote O diâmetro aqui do motor Um último detalhe Eu acabei Não usando o 419 Porque como eu mencionei É um fio grosso demais para trabalhar Esse motor é um pouco chato para fazer Ainda mais com esse fio grosso Então eu usei Duas vezes o 21 Mais duas vezes o 20 E mais uma vez o 19 Então duas vezes o 21 É 0,82 Duas vezes o 20 É 1,04 E o 19 é 0,65 Bom pessoal Deixa eu somar bem rápido aqui A secção em milímetros quadrados Que vai dar os conjuntos de fio 2,20 2,21 e 1,19 Então 2,51 milímetros quadrados Esse foi o conjunto de fio mais aproximado que eu encontrei Porque 4 vezes o 19 Vai ser igual a 2,60 milímetros quadrados Eu poderia usar um fio mais fino E aproximar mais aqui a secção Do fio Porém pessoal Em relação ao 19 Ele ia ficar muito fino Então eu não gosto de usar muito Um fio grosso E o outro em relação a ele muito fino Então a sequência ficou 19,20 e 21 E eu até poderia usar um fio 22 Que não está muito longe do fio 19 Porém Um fio 23 já ficava muito fino Então se fala Se você afinar Por exemplo Tem um fio 19 E você usa um fio 23 e 24 Em conjunto com ele Então o fio 19 Ele perde menos calor Do que o fio 23 e 24 Então aí tem o efeito Joule É por isso que eu não costumo Estar afastando muito a bitola do fio Bom já vou terminar o vídeo Eu espero que tenha ajudado O pessoal aí com o esquema E algumas dicas também Na questão aí de mudança Da bitola do fio Porque fica muito mais fácil Pessoal Tanto para o motor elétrico Como para a bomba submessa Você fracionar um pouco o fio Fazer mais fino Quem ainda não for inscrito Eu penso que se inscreva no canal Nos ajude Deixa aquele like O like também é muito importante Porque isso prova que você gostou do vídeo E o YouTube irá recomendar para outras pessoas Beleza? Até a próxima Valeu!